Isso. Chegar alguém amanhã e falar assim, eu quero virar ator, como que faz? Ou atriz, né? Quando eu fui chamado, tinha, naquela época tinha muita gente no salão. Eu acho que tinha umas 120 mulheres lá e uns 50 homens. E naquele meio ali, o cara me viu por acaso ali. Tava todo mundo na bagunça ali e foi por acaso. Mas hoje tá mais fácil, porque hoje, depois que criaram o Olimfans, que é um meio que o pessoal não precisa de uma produtora. Cada um cria seu conteúdo, aí tem Olimfans, Privacy, tem canal no X-Video, canal no Pornhub e vários. O que o pessoal faz? O pessoal começa a criar o canal e aí, dependendo do conteúdo, dependendo do desempenho dele, os outros vão procurando eles pra atuar junto, né? Que eu acho que o futuro vai ser esse. O futuro não vai ter mais produtora, né? Que esse lance.